5 exercícios fáceis para perder a barriga e afinar a cintura, treino em casa. Veja nesse vídeo, uma estratégia que a nossa equipe do Zero All Fit criou para você diminuir consideravelmente essa pochete de gordura alojada na barriga, que tanto incomoda a nós mulheres. Para perder a gordura na barriga, é recomendado ter uma alimentação saudável e fazer exercício físico de forma regular, pois assim é possível queimar a gordura acumulada, melhorar o sistema cardiovascular e aumentar o metabolismo, fazendo com que o seu corpo gaste mais energia durante o dia e a noite, o que favorece muito a perda de gordura corporal, e isso inclui a gordura localizada na região abdominal. Mas mesmo levando um estilo de vida saudável à alimentação e na prática de exercícios físicos, existe uma gordurinha teimosa que insiste em ficar, é a gordura da barriga, e esse treino com o nosso professor do Zero All Fit, é exclusivo para te ajudar a perder essa gordurinha da barriga. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero All Fit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. 2020. Da já está pronta? Igual a sua. 2019. E aí, você já está. 2020. E aí, você já está. 2020. A gente está pronta? 2020. 2020. 2020. 2020. É você, oh você A segunda vez que eu te vi Eu estou nervioso, é você Eu estou nervioso 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 All the lines been going from I know that we bosto e can't back Been losing my mind Like being lost young You're through All my plans reversing You know that it's working You're working Don't care you're crazy Stop! Stop! I'm just saying I can't ignore it I can't ignore it I'm not playing Might mess up and fall for you I'm nervous I'm nervous I'm nervous I'm nervous I'm nervous I'm nervous Stop! Stop! Go! I don't wanna fall in love I just wanna have some fun Yeah I don't wanna fall in love I just wanna have some fun Stop! Stop! I don't wanna fall in love I don't wanna fall in love Oh Stop! I just wanna have some fun, yeah I don't wanna fall in love Stop! I don't wanna fall in love I don't wanna fall in love Bro! I don't wanna fall in love I just wanna have some fun, yeah Stop! You don't even know me like that Are you past my time? Put you on my mind Come a little closer like that Staying up all night Going drinks back Blue water smiling while you're cursing I admit it's working You're working Don't care you're crazy, it's perfect Shaky and I'm slurring Stop! Cause I'm nervous It's you It's you Go! The second I saw you I'm nervous that it's you I'm nervous I'm nervous I'm nervous that it's you Stop! That way you don't wanna go back Blurring all the lines Been going from Blurring all the lines Find a little bit should get back Been losing my mind Like being lost young Blurring all the lines Yeah You're through I saw my plans reversing You know that it's working You're working Don't care you're crazy, it's perfect Shaky and I'm slurring Cause I'm nervous It's you Stop! It's you You The second I saw you Thank you for watching And subscribe to the channel to have the body of your dreams Did you wait? Because I've been counting the days And I'm calling for you to say I'm coming home to you I'm coming home to you I'm coming home to you 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 And You